Gente, cadê o patrão? Tá ouvindo? Ó, eu acho que você não come na conta do que você pode fazer. Pode, mano. Gente, tu queres fazer GF pra mim agora, porque eu tô vendo que eu mando foto da bunda. O que é isso, doido? Ó, mano, tá faz aí, faz. Não, o patrão faz e aí você manda foto daí. Os dois tem que fazer e eu vou decidir a ordem que vai começar. Tá, deixa eu ir por segundo, então. Mano, eu falso por três e tá bom ainda pra competir. Que isso? Proveço e tu é. Ó, eu fico por segundo, então. Não, mano, eu tô fazendo o planejamento. Então vai, decide aí, então. Eu sou, eu tô, eu namoro, cara, aí, já falei, não posso ter isso. Eu não posso ter esses negócios aí de foto, não, filho. Ah, então vamos na sua prova. Então vai, vai, padrão, você vai receber fotinho aí, padrão. Vai conversar com você, mano. Não, mas eu não vou, viado, eu não vou receber, tá ligado? Vai sim, viado. Não vou, viado, é só você que vai. Você vai, você faz com ela e você ganha as fotinha, mano, vai. Não, não. Estou decepcionada com vocês Então manda tipo assim só uma meia foto pro patrão Só pra ele empolgar Aí se ele fizer depois você manda tudo Só vou mandar depois Eu sei que você é muito atrasado Porque ela queria você Ela falou primeiro você Você é doido mano É o patrão aí Vai ter GF Não sei fazer GF não Eu só faço quando Os gatos estão em cima Tá ligado Você quer que eu saia daqui mano Você quer que eu saia Se você quer que eu saia eu saia Eu deixo que você fizer Então faz ai qual é no aviador mano Eu só faço quando as pessoas estão com ele Tá ligado? As meninas agora assim Ah eu sou um homem né Não tipo assim Aqui quando eu saia naquela frente Sai daqui Ah não Tá ligado Você tá dando desculpa mano Se tu fizer Se tu fizer Se tu fizer Se tu fizer Eu vou mandar duas fotos Aqui mano Então vamos fazer uma combinação Vamos fazer uma combinação Vamos fazer uma combinação Se a Ana mandar a foto primeiro Aí nós faz Olha ai Ele faz Não é não? Mas tem que mandar primeiro Olha eu prometo mano Se eu mandar eu faço Eu prometo Não gente vocês estão querendo Se for mentira Se for mentira Se for mentira É não porque senão Não Porque senão ela vai Ou ela vai fazer a Ana passar a sua vergonha Porque a Ana nem sabe fazer fi Ela vai fazer a Ana passar a sua vergonha E não vai mandar nada Vai ficar rindo na nossa cara de poiva É verdade Não Eu também Eu prometo que se você mandar eu faço Eu prometo também porque se você mandar eu faço Ah então eu não vou mandar Ai vocês também não vai fazer Eu vou dormir Tchau Vamos combina assim Vamos combina assim Tu faz primeiro Eu faço primeiro E ele faz o seguinte Se ele não fazer Eu vou chacanear esse cara Tá bom Então vai Pode ser Pode ser Não Esse da mãe É muito desgraçado Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser mano Vai vai Não se fuder Se tu rir mano Não vou Não vou Só Vai O head Estar o dedo Meu Deus Meu Deus Minha Que eu quero fazer primeiro Você faz assim Não se fuder Assim Vai 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 Você vai Assim vai Ana, vai desse jeito, mais ou menos igual isso ai, só que você faz com a tua voz É, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai 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 Ana, vai Ana Vai Ana, vai 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 Deve 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 Não, não, noo, patrão nem feio fio, ele falou vai Ana e acabou mas não, senão no valeu fio Olha, eu quando que, quando que eu fizer eu vou fazer uns cinco segundos, você tem que fazer uns cinco segundos também. Se não, não vale É sim, é sim Não, 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 o patrão falou assim Vai, Ana, e acabou, mano Não, nem ninguém Gente, não sei se não vai ser louco Não vai dar tempo de perguntar Pô, não vai ser louco Mano, vai fazer É É difícil, porra Se a gente for louco Ah, mas você vai ficar Foda-se, aí é bem dele Caramba Caramba Alô Vai, minha, faz tudo Muito ruim Vai Muito ruim, mano Vai se fudir Faz o teu bun Faz o teu bun Ai, caralho Demais Ué, bebê, velho Ai, caralho Ei, que vai tu